O vídeo pela página do Facebook do Arquivo Nacional e o Arquivo Improsa. Hoje tenho o prazer de convidar a conservadora, restauradora Jandira Flesham para proferir a palestra de qualidade do ar e microclima. Jandira, ela é mestre em preservação, em acervo de ciência e tecnologia pelo MASH. Hoje é pós-graduada lá do Censo, também em preservação de acervo de bens culturais na área de ciência e tecnologia, também pelo MASH. E tecnóloga em conservação e restauração pela Universidade de Estação de Sá. Jandira é servidora da Biblioteca Nacional e eu tenho o grande prazer em convidá-la para proferir sua palestra. Apesar das discussões no Brasil da área de ensino, eu fico feliz em ver uma ex-aluna com uma vida profissional muito bela. Jandira, por favor. Apesar das discussões no Brasil da Universidade de Estação de Sá. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço também quem estiver assistindo a gente pela internet. Agradeço ao Antônio pelo convite e ao Arquivo Nacional também por essa iniciativa de promover essas palestras dentro da nossa área de preservação que é tão importante. Bom, como o Antônio já falou, o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui para vocês é fruto da minha dissertação de mestrado que eu realizei no Museu de Astronomia e Ciências Afins, que eu concluí ano passado. A defesa do trabalho foi feita em fevereiro de 2017. E ela teve como título, o que está aqui no slide, Qualidade do Ar e Microclima, Relações e Interferências na Preservação da Coleção Miscelânea Curiosa. A minha pesquisa foi desenvolvida no programa de mestrado, como eu falei, do MAST, durante os anos de 2015 e 2016. E teve como orientadores os professores Antônio Carlos da Costa e a Osana Raneste. O objetivo geral do trabalho foi investigar e relacionar a influência dos fatores qualidade do ar, condições ambientais e microbiodeterioração para a preservação da coleção miscelânea curiosa em seu ambiente de guarda. Os três aspectos estudados no meu trabalho foram a qualidade do ar, em relação aos poluentes e micro-organismos, as condições ambientais, envolvendo a análise de temperatura e umidade relativa, e a microbiodeterioração. E esses três fatores foram direcionados à preservação da coleção miscelânea curiosa, que foi o meu objeto de estudo, e o seu ambiente de guarda, que foi a Divisão de Obras Raras da Biblioteca Nacional. A estrutura da dissertação foi essa, que está sendo apresentada aqui nesse slide, e ela foi estruturada em três capítulos. O primeiro falou sobre a coleção em seu contexto histórico, como periódico científico, e as peculiaridades da coleção da Biblioteca Nacional. O segundo falou sobre as definições dos termos qualidade do ar, microclima e microbiodeterioração, e apresenta a metodologia da pesquisa para cada um desses aspectos. E o terceiro capítulo apresenta os resultados e análises do monitoramento climático, das amostragens microbiológicas, e o diagnóstico da coleção. O primeiro capítulo, como eu falei, ele é sobre a coleção miscelânea curiosa, que foi o meu objeto de estudo, juntamente com o ambiente de guarda. A coleção miscelânea curiosa é uma coleção de periódicos científicos raros, que faz parte do acervo da divisão de obras raros da Biblioteca Nacional, onde eu trabalho como conservadora. Então, essa foto aqui é um frontispício de uma das edições da coleção miscelânea curiosa. Vocês podem notar que tem vários símbolos, várias inscrições aqui em latim, porque era costume, na época, utilizar esse tipo de imagem como abertura das publicações. E todos esses símbolos aqui têm a ver com a temática da coleção miscelânea curiosa, que eu já vou falar para vocês o que é. A miscelânea curiosa foi editada pela Academia Leopoldina de Ciências Naturais, na Alemanha, e foi o primeiro periódico científico a tratar de medicina científica e história natural. Então, a temática principal dela era medicina e história natural. Ela começou a ser publicada no século XVII, em 1670. E, na cronologia das publicações, eu observei que ocorreram cinco períodos de publicações, onde os periódicos foram mudando de título, mas continuaram tratando dos mesmos assuntos. Então, essa cronologia aqui eu tirei da página da Academia Leopoldina de Ciências, que é uma academia de estudos de medicina que existe até hoje na Alemanha, desde o século XVII, quando começaram a surgir as academias, as sociedades científicas. E ela surgiu nessa época e ela existe até hoje em atividade na Alemanha. E os periódicos começaram a ser publicados no século XVII, como eu falei, em 1670, como está aqui, e foram publicados até 1928, mais ou menos dentro desses moldes. Então, foram muitos séculos de publicações. E a Biblioteca Nacional, ela possui esse conjunto completo aqui, que, no caso, a gente chama de três decúrias, ou três círculos de dez anos de publicação. Então, a Biblioteca possui todo esse período completo aqui, que vai de 1670 a 1706. E foram esses volumes que eu estudei dentro do meu trabalho. Analisando a coleção da Biblioteca Nacional, eu observei que ela possui 61 exemplares, sendo que eles podem ser divididos em três subcoleções. Então, conforme eu fui fazendo o estudo dos volumes, eu fui podendo analisar, classificar e fazer essas subdivisões para ajudarem no meu estudo e entender determinadas características, até mesmo materiais, como encadernações, impressão, alguns detalhes, até mesmo de deterioração também. Então, eu chamei essa primeira parte aqui de coleção Real Biblioteca, que tem um total de 40 exemplares, com encadernações em pergaminho e couro. A outra parte eu chamei de coleção Conde da Barca, com 15 exemplares, com encadernação em couro. E a terceira, que não possui procedência identificada, que possui seis volumes. Bom, então, de acordo com essas características de encadernação e marcas de propriedade, eu pude fazer essa identificação e fazer essa subdivisão na coleção. Então, as marcas de propriedade que eu encontrei durante o meu diagnóstico foram os elementos que me fizeram compreender a procedência da coleção e como ela foi formada. Que foram o carimbo da Real Biblioteca, que é esse aqui, o carimbo da Biblioteca Nacional e Pública da Corte, que foi utilizado em um outro momento, e o ex-libris da coleção Conde da Barca. O carimbo da Real Biblioteca me indicou que essa parte dos livros, que eu chamei de coleção Real Biblioteca, foi a que veio junto com o Dom João, quando a Biblioteca Real Portuguesa foi transferida para o Brasil. Então, esses livros vieram da Biblioteca Portuguesa, para cá. Esses outros livros aqui, da Biblioteca Nacional Pública da Corte, que possuem esse carimbo, e juntamente o ex-libris do Conde da Barca, já foram adquiridos aqui no Brasil por ordem de Dom Pedro I. Que o Conde da Barca era um ministro da época de Dom João, e quando ele faleceu, a família vendeu todos os bens, para vender, para saudar dívidas. E o Dom Pedro pediu que fosse adquirida toda a coleção bibliográfica do Conde, porque ele era um colecionador de livros, ele viajava muito, e ele pediu que tudo fosse adquirido para a Biblioteca Nacional e Pública da Corte, que era o nome que a biblioteca recebia na época. Então, uma parte da miscelânea curiosa estava na coleção do Conde da Barca. Então, por isso, ela possui o ex-libris dele e o carimbo desse período. Na descrição bibliográfica que eu fiz da coleção, foram abordados os aspectos materiais e intelectuais. Então, aqui eu destaquei quatro aspectos materiais que caracterizam a coleção da biblioteca, que são o suporte, os tipos de encadernação, os elementos decorativos e a técnica de impressão. O suporte de toda a coleção, de todos os livros, é em papel de trapo, que possui as características, que ele possui vergaduras, que são as linhas mais juntas na horizontal, e os pontos A, que são as linhas mais separadas na vertical, e as marcas d'água dos fabricantes dos papéis. A encadernação da coleção Real Biblioteca, as encadernações da coleção Real Biblioteca, são em pergaminho e couro, como eu já falei, do Conde da Barca, todas em couro, e dos exemplares sem procedência, são em couro. Sendo que eu observei algumas características que me ajudaram também a delimitar esses itens, em cada subcoleção. Então, na Biblioteca Nacional, de acordo com a classificação que faz no setor de obras raras, eles classificaram esses volumes, todos em pergaminho, como os primeiros exemplares da coleção, que, inclusive, são os que possuem todos os volumes, de 1670, como eu falei antes, até 1706. Então, durante todo esse período, a gente tem os volumes com encadernação em pergaminho, quer dizer, na coleção Real Biblioteca havia uma coleção completa desse período. Eles chamam, depois, de segundo exemplar, essa encadernação em couro, que tem algumas características de duração aqui na lombada e um friso na capa, que também são da coleção Real Biblioteca, sendo que não tem todos, não está completa. O terceiro exemplar, que são da coleção Conde da Barca, já tem uma outra característica de douramento na lombada e também de elemento decorativo na capa. E também não está completa, também faltam alguns exemplares. E esses quatro exemplares, esse quarto exemplar, que possui seis volumes, que tem uma encadernação em couro diferente das outras, que estão em um estado de degradação um pouco maior e que a gente não conseguiu, nem mesmo, dentro do setor de obras raras, identificar a procedência desses volumes, porque eles não possuem carimbo, não possuem exilibres, nenhum registro que identifique de onde esses volumes vieram. E todos eles apresentam um estado de deterioração um pouco maior em relação ao restante da coleção. Os elementos decorativos que encontrei na coleção, eles são característicos do período de produção, que são o século XVII. Temos como exemplos as vinhetas de cabeceira e de pé e a capitular ornamentada, que a gente tem aqui nessas imagens. Então, a vinheta de pé, aqui a vinheta de cabeceira, que abre sempre uma folha e a capitular ornamentada, começando aqui no início do texto. Em todas as imagens, a técnica de impressão utilizada foi a gravura em metal. E eu pude observar que elas foram muito bem executadas. As imagens são ricas em detalhes, algumas possuem grande formato e outras foram impressas junto com os textos, o que era uma sofisticação para os padrões de impressão da época. Então, aqui eu tenho um exemplo de registro, de botânica, que é um dos assuntos que a coleção trata também. E essa folha aqui, ela abre, não sei se dá para perceber, o livro vai só até aqui, a página, e ela tem dobrada por cima. E essa folha, ela foi impressa depois e ela foi anexada aqui. A gente vê que quando tem a costura aqui do lado, nesse canto, ela não está dentro do caderno, ela foi colocada depois. Então, essa imagem foi anexada depois, dentro da onde respondia o texto. E essa outra imagem aqui é o exemplo do que eu achei bem interessante para a época. Porque essa imagem aqui, desse fóssil de peixe, ela foi impressa junto com o texto. Que era comum, na época, eles imprimirem as imagens separado e depois eles deixarem um espaço aqui da impressão do texto e colarem a gravura aqui. Só que essa não, ela foi realmente impressa porque quando eu analisei, eu vi que tem a marca da chapa de impressão. Então, eu pude realmente constatar que a impressão foi feita na folha mesmo, que já tinha sido impresso o texto ou vice-versa. A imagem primeiro e o texto depois. Aí eu não pude precisar dessa informação. Mas que para os padrões de impressão do século XVII, isso já era uma grande sofisticação, que não era feito dessa forma normalmente. Em relação aos aspectos intelectuais da coleção, observou-se a variedade das temáticas dos artigos e as ilustrações que acompanham a maioria. As imagens possuem legendas e nomenclaturas, servindo realmente para transmitir informações complementares, juntamente com o texto. Aqui eu destaquei alguns exemplos das temáticas dos artigos. Então, eu tenho artigos de astronomia, anatomia, botânica e fungos também. Então, essas imagens aqui, elas são bastante interessantes, principalmente as de anatomia, me chamaram bastante atenção, que são várias, né? Eu destaquei essa aqui do músculo do coração, do miocárdio. É uma imagem frente e verso do músculo cardíaco. E aqui tem uma legenda que é numerada e aqui identifica nele as partes, né? Com a nomenclatura ao lado para ser feito um estudo, né? De todas as partes do músculo cardíaco. E eu achei bem interessante porque como o texto em latim, algumas coisas a gente consegue compreender e são nomenclaturas que são usadas até hoje. Então, é um registro interessante do conhecimento da época, né? Que no século XVII já se havia esse tipo de estudo de anatomia, que são estudos que provavelmente vieram evoluindo, mas que a base, né? A gente pode constatar que continua a mesma desde o registro dessa época. Aqui a gente tem um exemplo de gêmeos chipófagos, né? Que era muito retratado. A coleção tem muitas imagens sobre esse problema, né? Sobre essa anamolia que acontecia com os bebês. e também os registros de botânica. Tem muitas plantas com nomes científicos que a gente conhece até hoje. E elas são registradas com riqueza de detalhes. Assim, e às vezes eles separam folha, fruto, semente, né? Uma riqueza muito grande nos estudos que eles faziam. E aqui sobre fungos também, né? Que eles analisavam em relação a problemas de saúde que os fungos causavam nas pessoas. E o que eu pude perceber é que esses artigos eles sempre ricamente tinham ilustrados, né? São vários artigos que compõem um volume da coleção. Tem volumes que chegam a ter 200 artigos de autores diferentes. Todos escritos em latim. Porque era a linguagem da época, né? Esses periódicos, apesar de serem publicados na Alemanha, eu pude, pela minha pesquisa, ver que eles tinham uma grande circulação em toda a Europa. Então, esse conhecimento circulava por toda a Europa. E também pelos nomes, né? Tem uma lista dos artigos e uma lista dos autores que abre cada capítulo. E você vê nomes que são de procedências variadas da Europa. Então, era uma grande circulação, um grande meio de divulgação das pesquisas científicas que já eram feitas nesse período. Sobre a valoração da coleção, pode-se afirmar que a coleção Micelônia Curiosa é um legado da Real Biblioteca Portuguesa. A coleção da Biblioteca Nacional possui uma trajetória singular e única, porque ela veio com a família real e faz parte do acervo inicial que formou a Biblioteca Nacional do Brasil. É um patrimônio bibliográfico brasileiro que está sobre a responsabilidade da Biblioteca Nacional. Os itens da coleção são artefatos únicos e de caráter insubstituível. O seu conteúdo é um registro do conhecimento científico da época. são os primeiros periódicos a tratar de medicina e possuem valor científico porque são suportes da memória científica. As imagens que eu tenho aqui nesse slide são de frontispícios diferentes encontrados na coleção, sempre com símbolos alusivos à Academia Leopoldina e à Medicina e à História Natural. Então, todas essas características identificadas e a trajetória dos itens justificam o valor da coleção e a sua preservação. Agora, passando ao assunto do segundo capítulo, onde eu apresentei o referencial teórico com as suas conceituações que foram abordadas na pesquisa e a metodologia. Os três aspectos investigados na pesquisa foram apresentados nesse capítulo, que foram o monitoramento climático, a microbiodeterioração e o diagnóstico da coleção. O referencial teórico em que eu me baseei para avaliar os dados do monitoramento climático foi o protocolo de classificação do ambiente de conservação para climas quentes e úmidos da publicação organizada por Maikawa em 2015. E para a microbiodeterioração, os padrões referenciais adotados foram a portaria 176 do ano 2000 da Anvisa e estudos de caso publicados pelo professor Antônio Carlos da Costa que foram realizados no MAST. A metodologia utilizada para o estudo do monitoramento climático foi o levantamento dos relatórios climatológicos do sistema CITRAD entre os anos de 2014 e 2016. E os dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia para a cidade do Rio de Janeiro no mesmo período. Esses dados do sistema CITRAD no caso o sistema CITRAD é o sistema de monitoramento que foi instalado na Biblioteca Nacional desde o ano de 2010 e ele monitora a temperatura e a umidade relativa de todos os ambientes de guarda e alguns ambientes também de trabalho técnico da biblioteca como o laboratório de restauração e o centro de conservação. Então como são emitidos boletins mensais desse sistema eu fiz um apanhado de 2014 até 2016 para poder fazer o estudo climatológico do ambiente de guarda.